Bom, estou aqui com o Thiago, jogador sub-18 da equipe do Galatasarrada, que hoje venceu 2x0 o MA aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e o sentimento aí dessa grande vitória. Foi uma partida meio enrolada, mas sempre com o controle do jogo, conseguimos abrir o placar e deu início 3x0. O que você acha que foi fundamental para conseguir essa vitória? A camaria do elenco, a gente joga muito tempo junto, isso faz parte. Você fez um gol e vai querer dedicar esse gol para quem? Para minha mãe. Está dedicado então, boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas do campeonato. Valeu, muito obrigado.